Todas as crianças são especiais, mas algumas nascem com características únicas e outras gostam de coisas extremamente incomuns. Esses pequeninos têm histórias incríveis que certamente vão surpreender você. Conheça agora 11 crianças que são uma em um milhão. Gracie Starr Gracie Starr é uma garota de 11 anos que, além de suas sardas, tem olhos azuis extraordinariamente lindos. Infelizmente, Gracie é órfã e herdou uma doença hereditária conhecida como Síndrome de Wardenburg. E essa é a causa de sua aparência tão incomum que também está ligada à deficiência auditiva. Mas isso não impediu a menina de ter o sonho de se tornar uma modelo. Vários desenhos de Gracie estão agora circulando nas mídias sociais com artistas homenageando suas características notáveis que a tornam distintamente única. Os gerenciadores do orfanato onde ela vive acreditam que sua condição não seja um obstáculo para ela se tornar uma modelo de sucesso e estão ativamente coletando doações nas redes sociais para ajudar ela e seu orfanato. Shelby Counterman é uma menina de 8 anos que tem uma casa de bonecas em seu quarto. Mas ela também tem algo que a maioria das meninas não guarda na casinha. Milhares de baratas que ela cria como animais de estimação. Shelby se tornou uma colecionadora quando tinha apenas 3 anos depois de um vizinho lhe dar generosamente alguns de seus próprios insetos. Ela começou com uma pequena quantidade de baratas masculinas e mais tarde decidiu que gostaria que elas procriassem. Foi então que resolveu trazer algumas fêmeas para sua coleção. A mãe da menina diz que Shelby já demonstrava interesse por esses insetos assustadores quando tinha apenas um ano e meio. Tudo isso que começou como um passatempo acabou se transformando em uma coleção de 7 mil baratas. Shelby diz que quer ensinar as pessoas sobre suas baratas pois elas não são monstros e podem ser muito fofas e engraçadas. Mia Aflalo tem 5 anos e já é um sucesso no Instagram. Tudo graças ao seu incrível cabelo e aos penteados elaborados que posta nas redes sociais. A garotinha capricha nos looks e já acumula quase 100 mil seguidores no Instagram. A menina de Israel já é cotada para trabalhos como modelo e chegou a posar para um ensaio publicado na edição britânica da revista Vogue Online. Alguns seguidores acham prejudicial a grande exposição que ela sofre na mídia e nas redes sociais. Mas outros discordam e acreditam que as longas sessões de fotos também podem ser divertidas para a garotinha. Qian Hongyan é uma menina chinesa que vive uma incrível jornada para criar seu próprio futuro. Apesar de ter perdido as pernas em um trágico acidente, sua história tem inspirado milhares de pessoas com deficiência. Qian apareceu em diversas manchetes quando foi fotografada andando com a ajuda de uma bola de basquete. Hoje, essa mesma jovem é uma nadadora com sonhos paralímpicos. Em 2009, a menina determinada tornou-se campeã na competição nacional paralímpica chinesa e ganhou outra medalha de ouro nos 100 metros de nado-peito nos Jogos Paralímpicos da província de Yunnan. Gravem este nome. Qian Hongyan é uma jovem corajosa e um grande exemplo de que as pessoas nunca devem desistir dos seus sonhos. Essa menina de 2 anos tem uma cor de olhos muito rara e interessante. Ela nasceu em uma aldeia no Iraque e tem olhos vermelhos muito lindos e impressionantes. Você provavelmente nunca viu uma pessoa com olhos vermelhos antes, pois trata-se de uma rara desordem genética. Algumas pessoas dizem que a menina parece um pequeno diabinho, mas outras dizem que ela parece ter caído do céu. E você? O que achou? Deixe sua opinião nos comentários! Melanie Ramírez tem grandes olhos devido a uma condição genética rara chamada Síndrome de Axenfeld-Riger. Melanie atrai muita atenção positiva em lugares públicos, mas sua mãe, Karina, postou uma foto da filha no Twitter compartilhando seus medos sobre o futuro. Toda vez que saímos em um estranho elogio ao quão grandes e lindos são os seus olhos, eu entro em um debate mental pensando se devo ou não mencionar o seu problema. Então eu decido que não, apenas dou um sorriso e agradeço. Muitas vezes a internet pode ser um lugar cruel, mas também pode ser doce e saudável. O tweet sincero de Karina viralizou e milhares de pessoas escreveram mensagens de apoio. Tocada pelas mensagens carinhosas, Karina compartilhou mais fotos de Melanie. Os primeiros cinco meses foram difíceis, pois ela teve que passar por uma cirurgia. Mas ao longo do calvário, Melanie permaneceu forte. E se ela pôde lidar com esses primeiros cinco meses, ela provavelmente poderá lidar com qualquer coisa. Karina agradeceu ao Twitter pelo apoio e postou um vídeo fofo de Melanie agradecendo a eles. Karan Singh, o garoto mais alto do mundo. Nos tempos de escola, você provavelmente tinha colegas que eram mais altos que você. Eles tinham mais facilidade em alcançar coisas altas e também na prática de esportes como basquete. Esse é o caso deste estudante, que tem 1,98m de altura e acredita-se que é o garoto de 8 anos mais alto do mundo. Ele tem o dobro do tamanho da maioria dos seus colegas de classe. No entanto, isso vem de família e sua mãe também é bastante alta. Ela tem aproximadamente 2,18m de altura. Karan também está registrado no Guinness Book como o bebê mais pesado ao nascer. E deve ter sido relativamente doloroso dar à luz nesta família, que tem um longo histórico por ser incrivelmente alta. Eles são excelentes atletas e vários times esportivos estão tentando treiná-los para suas equipes. Na Índia, os médicos ainda não descobriram qual a causa de tamanho crescimento nesta família. Mas a mãe de Karan insiste que a estatura dela e de seu filho é um verdadeiro presente da natureza. O menino com olhos de gato Esse menino de aparência surpreendente, cujos olhos parecem idênticos aos olhos de um gato selvagem, tem uma rara desordem cromossômica denominada como síndrome do olho de gato. As pessoas com esse distúrbio têm várias má formações que afetam a íris e os ouvidos. Esse distúrbio não se trata de herança genética, mas ocorre aleatoriamente durante a formação do embrião na gravidez. Aldrin, a criança flamingo Aldrin nasceu com uma luxação congênita do joelho, fazendo com que suas pernas dobrassem para o lado errado. Sua grave deformidade na perna lhe trouxe muitas dificuldades. Ele não conseguia ficar em pé por muito tempo, nem andar longas distâncias. Pior do que a dor física, foi a dor emocional de ser insultado pelos valentões da escola. Felizmente, o menino de 11 anos teve a ajuda que tanto buscava, quando Tim Tebow, um jogador de futebol americano, ficou comovido com a situação de Aldrin e resolveu ajudar. Tim tem uma organização que visa trazer fé, esperança e amor para aqueles que precisam de luz em seus momentos mais sombrios. E juntamente com a equipe do hospital, logo começou a elaborar um plano que mudaria a vida de Aldrin para sempre. O menino foi submetido a uma cirurgia que durou quatro horas. Depois disso, algo milagroso aconteceu. Ele ficou em pé e andou normalmente. Essa foi uma mudança enorme para Aldrin, que nunca mais será vítima de bullying. E finalmente, poderá viver livre de qualquer intimidação. Jari se tornou famosa por acidente após um fotógrafo nigeriano tirar algumas fotos da garota para um projeto e publicar online. As fotos se tornaram virais imediatamente e a menina ficou famosa. A garota tem duas irmãs, Jomi, de 7 anos, e Joba, de 10 anos de idade. Sem dúvida, a genética agiu em favor das três. Apesar da idade das irmãs pequenas, elas assumem o foco da câmera. A grande maioria dos seguidores em redes sociais aposta em um futuro promissor na indústria de modelos. Mas, por enquanto, a pequena Jari e suas irmãs só precisam se concentrar em uma coisa. Ter uma infância muito feliz. Mori, a bonequinha cacheada. Não existe muita informação disponível sobre essa menina. Apenas que ela é senegalesa e que já conquistou o coração de milhares de seguidores em todo o mundo. Seus olhos negros amendoados, juntamente com sua fofura, fazem dela uma criança muito especial e querida por seus fãs. Sem contar o cabelo cacheado, que faz ela parecer uma bonequinha, não é mesmo? E você, gostaria de ser ou ter uma dessas crianças? Compartilhe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever para mais vídeos. Obrigada por assistir e até breve!